E aí, menino do joia! Eita, tem gente por aqui. Agora que nós acabamos de chegar no terceiro setor do Laboratório Alpha, nós... Eita! Tá falando, né? Tem gente por aqui. Mas o que que difere... O que que difere esses zumbis desses alienígenas que estão aqui? Meu Deus do céu! Senhores, não venham pra Marte se vocês não tiverem precisão, viu? Eita, tem mais soldados. Vem aqui, soldado. Vem aqui, perto do barril. Vem aqui, soldado. Eita, não peguei, caramba. Puts, grilo. Soldadinhos também chatos, viu? Esses soldados parece que são mais difíceis de morrer do que os bichos. Ih, caramba! Falando em bicho. Ai, tá vendo? Ai, Deus. Deixa eu ver. Então, às vezes a gente pensa... Ihhh! Aranha, 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 aranha! Não, não, socorro! Ah, não, não vou! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não vou! Ah! Peraí, peraí, peraí! Peraí! Tô com muita bala de pistola e gastando a munição... Ah, lá, 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 vem mais. Aranha feia! Então, tô gastando muito a munição, assim, mais... Trivial, né? Digamos assim, né? Que é a mais especial com essas aranhas aqui. Aranha feia. Opa, um PDA e... Ah! Eu tenho que pegar aquele cartão magnético ali, ó. Só que essa... A área está totalmente contaminada de gás. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar essa garra aqui. Ah, deixa eu ver. Vou jogar um desses varris lá dentro dessa... Deixa eu ver. Tem que fazer certo o negócio aqui, deixa eu ver. Vamos, vai, vamos, vamos. Então, deixa eu ver. Deixa eu pegar lá o último. Opa, opa, peguei, peguei. Aí... Então... Eu não sei o que acontece que... Esses barris aqui... Vão... Dispersar... Esse gás venenoso que tá... Nessa sala aqui. Pode ir lá... Mais pra trás... Olha, já ia jogar fora do... Do recipiente. Vou abrir a garra. E... Trazer a... Opa! Opa! Os níveis de gás tóxico... Reduziram 50%. Uma joia. Agora vamos pegar outro barril. Que é esse aqui, ó. Tá saindo esse tipo de gás verde aqui, ó. Vou ver. Mais pra trás, mais pro lado. Aí, aí, aí. Peraí, peraí, peraí. Aí. Só mais um pouquinho. Mais pra aqui. Aí, aí, aí. Pronto. Assim não vai ter problema... Do... Da garra abrir, né? Então... Leva lá pra trás, garra. Muito bom. Agora, lá no recipiente. Aí. Aí, e abre. Ótimo. Vamos ver. Ótimo. Eita. Tivemos baixas. Equipe brava está mal se sustentando. A equipe brava está mal se sustentando. E eu tenho que dar um jeito. Bom, vou tentar, né? Porque... Tá bravo. Eita, eita, eita. Eita. Caramba. Aranha. Soldado. E bicho. Cadê o soldado? Ai, soldado. Soldado da bexiga. Sangue, 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 sangue. Isso é muito bom. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que vir por aqui. Aqui, ó. Essa é a sala aqui. É... Que tava... Aqui, ó. Tava os... Que eu tava mexendo com os barril. E aqui tá o cartão. Joia. Agora, eu tenho que ir pra cá, é? O que que tem aqui? Tem uma plataforma aqui, daquelas que desce. Deixa eu pegar mais as coisas aqui. Ai, meu Deus. Nem dá tempo... Opa, mais um PDA. Nem dá tempo de mexer nesses painéis aqui. Deixa eu... Eita. Eita. Bobão. Vocês vieram... Ficaram bem do lado do... Do barril. E aqui? Não mexe, não, é? Ah, droga. O que que mais tem aqui, hein? Tem mais nada, não, é? Eu vou voltar. Lanterna. O que que tem nesses lugares escuros aqui? Não tem mais nada, não. Um. Um soldado chato, meu. Ah, caçamba. Tem que descarregar calibre 12 e tudo. Também? Deixa eu ver a lanterna. Também os bichos viraram zumbi. Olha, tem mais, ó. Eu vou jogar uma granada nesses caras, cadê? Vai que funciona. Ah, droga. Não pegou. Deus é pai, meu. Os caras não morrem tão fácil, não. Mais sangue, mais sangue, mais sangue. Aí, aí. Deixa eu ver. Lanterna, o que que é? Pegar arma. Já pegou, já pegou, já pegou. E agora, hein? Deixa eu ir pra cá. Olha tudo, Marcão. Olha tudo que... Esse lugar aqui não é um lugar... Aqui. Onde eu ponho o cartão. Ah, lá vem soldados. Deixa eu pegar a metralhadura. Oh, a granada, vai. Onde que ele tá? Ah. Tomara que tenha dado certo. Deu nada, meu caralho. Granada, você não vai me ajudar, não, é? O que que tá havendo aqui nesse labo... O que que tem aqui dentro desses laboratórios, hein, meu? Luz. Oh, meu Deus. Toma uma granada pra você. Oh, que susto. Ah, não. Aranha, não. Ai, meu Deus. Aranha. Um bicho feio que é aranha também, viu? Deixa eu pegar uma arma mais... Uma arma mais, assim, de respeito, né? Digamos assim. O que que tem aqui? O que é que tem aqui? Droga, não consigo nem ir. Opa, o que que é isso? Ah, sim. Peguei o colete aqui. Caramba, viu? Oh, meu Deus. Os bichos aparecem do nada. E aqui, o que que tem aqui? Soldados. E bicho também. Soldados duro de morrer, meu. O que que tem aqui? Tá de... Pouco pra saúde, né? Meu Deus do céu. Tem aqui. Clips de bala. E aqui, abre. Não abre não, é? Deixa eu carregar. Olha. Lanterna, lanterna. Deixa eu vasculhar todo esse lugar aqui. Meu Deus do céu. O lugar é horrível. O lugar é... É o que eu tô falando. Não vou precisar disso aqui. Ah lá, aranha. Vai pra lá, aranha. Vai pra lá, aranha. Tem mais? Eita, soldados agora. Ah. Acabou a minha mala... Essa 12 é boa, viu? Peraí. Olha pra cara desse caminho aqui, hein? O que que tem aqui? Deixa eu pegar mais alguma coisa. Eu vou pra esse lugar aqui que parece que é mais difícil, né? O que que é aquilo? É uma escada? Não, não, não. Meu Deus, olha pra isso. O que que é isso? O que que é isso? Jesus, valeu o céu. Eita! Opa! Uma metralhadora dessa é boa, hein? Deixa eu ver. Eita, fechou tudo aqui dentro. Deixa eu sair, cara. Uh. Ah. Nossa, o negócio aqui é muito bom, rapaz. Ah, agora vai melhorar. Vixi, agora vai melhorar. Quem quer vir pegar o marcão agora, hein? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Deixa eu ver. Eita. Desculpa aí, desculpa aí. Acabou a bala. Peraí. Deixa eu ver. Ah, mas aquela bala, cadê? Tá aqui. Aquela bala não, aquela arma, né? Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Não. Vixe, Maria, hein? E agora, Marcão? Vamos pra onde, Marcão? Vamos pra cá? Vamos pra cá? Eita, tem mais. Eita, aranha. Outra aranha. Oh, meu Deus. Bom. Acho que a gente tem que descer aqui, né? Vamos lá, Marcão, vamos lá. Eita. Eita, o negócio que quebrou. O negócio... Eita, ferro. É melhor economizar bala dessa arma, que ela é boa. Eita, o bicho foi lá em cima. Vai pra lá. Ai, Deus do céu. Me ajuda, me ajuda. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ai, Deus do céu. Tomara que tenha acabado. Acabou? Ui. Ai, Jesus. Vou carregar isso aqui. Pronto, 60 balas. Não sei se... Não sei se vai ajudar. Onde que eu tô, hein? Ih, caramba! Socorro. Oh, meu Deus do céu. Jesus, Maria José, não venham pra Marte, meninos. O que que tem aqui? Não tem nada. Eita! Eita, bagaça! Eita! Atacaram uma cadeira lá no vidro. Meu Deus do céu. Tem mais, tem mais. Bom, pelo jeito... Tem que ir por aqui, né? Deixa eu ver. Ah, eu tenho um monte de painel aqui, só que eu não sei abrir, cara. E quem tá com essa cadeira em mim? Ai, diacho. O negócio tá pegando fogo aqui. Bom, mas eu acho que eu cheguei na... Isso! Na parte... Na parte de saída desse... Dessa fase. Tá bom, meninos. Ai, meu Deus. Agora nós vamos na fase... Na parte 4 desse laboratório. Então até lá, meninos. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.